Salve seres humanos, aqui quem fala sou eu, o Weee! E hoje pessoal, eu vim aqui avisar vocês que não vai ter vídeo, mas calma, não precisa me xingar não, calma que eu vou explicar pra vocês Assim, hoje é sábado, certo? Sábado, tô gravando esse vídeo bem rápido aqui pra vocês E por que que não vai ter vídeo? Porque eu tenho que ir pra São Paulo, eu tô na correria gente, na correria Mas na correria muito cabulosa, cês não tem noção E eu vou voltar só segunda, então como eu vou voltar segunda, eu vou voltar segunda da tarde Não vai ter vídeo segunda e nem amanhã também Por favor não briguem comigo, porque eu tenho que fazer umas coisas lá em São Paulo, vou no aniversário de uma inscrita É, o aniversário de uma inscrita é muito legal, ela convidou eu, tá? Mas, pode ter certeza que terça vai ter um vídeo cabuloso, vai, vai, hum, nossa, eu já até sei que vídeo vai ser Eu espero que cês entendam isso, que eu tô indo pra São Paulo, tá? É, lógico que cês vão entender, cês são massa, cês são, cês são cês, né? Então é isso, beleza? Terça-feira pode vir no canal que vai estar o vídeo às sete da noite Tô postando vídeo às sete da noite agora Porque eu gosto de postar às sete da noite a hora que eu vou pro colégio Aí, já sabem, né? Eu conto com vocês sempre Então é isso, então é isso de novo Nossa, que bosta, né? Não pode ficar falando tão bem isso Porque é chato que eu repeti as coisas Valeu, falou e fui! Fui!